A CIDADE NO BRASIL 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 Poderá cantar, solta o carro da nau, toma os regros nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele o Senhor serás. Pelo Senhor, para a chance de mim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da glória, glória a Deus, venceremos a batalha, toda a água contra nós, O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos existirá. Vamos cantar o canto da glória, glória a Deus, venceremos a batalha, toda a água contra nós, O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos existirá. Quando todos os seus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de luz e parece que é o fim, Quantas horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, Mas profil confiar sem entender, eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, Experio em ti. Agora Deus fala pra gente, quando você sente tempo, do teu lado eu estou, E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Começa a sorrir Começa a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então receita um abraço meu Pois a tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Começa a sorrir Glória a Deus Glória a Deus Aleluia É Ele que manda uma festa das músicas Eu cuido de ti 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 Ele é o rei dos reis, ele é a paz e amor Poderoso Deus é o regalo Ele é o grande eu sou Ele é o bombeiro que me salvou Ele vivo está, Ele ressurgiu Sempre reinará, para sempre existiu Ele é o alfa, o homem é o início e o fim Salvador e Messias, amigo, pra mim Receber a paz, só por Ele eu viverei Mas tanto, Tu és santo, Tu és santo Poderoso, poderoso Tu és digno, tu és digno De adoração, de adoração Eu te sinto, eu te sinto Eu te ouço, eu te ouço Para sempre Te amarei Ele é o meu Senhor Ele é o rei dos reis, ele é a paz e amor Poderoso Deus é o Emmanuel Ele é o grande eu sou Ele é o bombeiro que me salvou Ele vivo está, Ele ressurgiu Sempre reinará, para sempre existiu Ele é o rei dos reis, ele é o alfa, o homem é o início e o fim Salvador e Messias, amigo, pra mim Percebido a paz, só por Ele eu viverei Percebido a paz, só por Ele eu viverei Percebido a paz, só por Ele eu viverei Graças eu te dou Pelo preço que me pagou Sacrifício de amor Que me comprou Ungido do Senhor Pelos gravos em Tua mãos Graças eu te dou Graças eu te dou Oh meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Estalou minha comunhão Digo eu, Senhor Sobre o trono está Soberano, Criador Tão sempre te adorado Eleva as minhas mãos Ao Cristo que venceu Ó Deus do Senhor Incluído o Senhor Mas ressuscitou Tito é Senhor Pelos gravos em Tua mãos Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, esta nova comunhão. Tivo é o Senhor, sobre o trono está, soberano criador, vou sempre te adorar, relevo as minhas mãos, ao Cristo que venceu, rodeio de Deus, vou recorrer por mim. Mas ressuscitou, digo eu Senhor, mas ressuscitou, digo eu Senhor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno. Senhor, o Senhor é o perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu não mereço tanto amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não mereço tanto amor, eu não mereço tanto amor. Filho do homem Me libertou verdadeiramente Verdadeiramente Posso requerer Minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz Sou grande e ser E livre eu sou Pra te adorar? Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Eu sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta Eu ofereço a ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem Quero te adorar Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Tu és fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permanece-se assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Sei que estás aqui, Senhor Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta Eu ofereço a ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem Quero te adorar Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permanece-se assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Glória a Deus Glória a Deus Amém, Jesus Amém, Jesus Glória a Deus Ele Ele Se esforço Com os meus temores E numa rocha Dos meus pés ele enfim morreu Não trabalharei Do Senhor terei teu protetor Minha força, minha vida és Eu me rendo a ti Pelo abrigo, torre forte Pelo ajudador, te armado estou Pai só Não há ninguém além de ti, Deus Não há ninguém que eu deseje mais Você me faz feliz Do meu Senhor terei Meu protetor Minha força, minha vida és Eu me rendo a ti Meu abrigo, torre forte Meu ajudador, já não estou Mais sou Minha força, minha vida és Eu me rendo a ti Meu abrigo, torre forte Meu ajudador, já não estou Mais sou Meu abrigo, torre forte Meu abrigo, torre forte Amém Obrigado Amém Amém